Então galera, Mi Launcher oficial MIUI 13, Android 13, nova atualização versão 4.39 com final 23, link para download já disponível na descrição do vídeo e vocês já podem baixar e instalar no dispositivo de vocês, não precisa de root, não precisa de bootload desbloqueado e também não necessita estar na MIUI 13 ou Android 13 para utilizar aqui essa nova versão da Mi Launcher oficial. E galera, antes de a gente entrar aqui no assunto principal do vídeo que é a Mi Launcher oficial, hoje seria aí o lançamento oficial da MIUI 14 junto com o Xiaomi 13 e esse lançamento galera foi adiado justamente pela morte repentina aí do ex-presidente da China, então eles cancelaram o evento e até o presente momento nós não temos uma outra data prevista para o lançamento da MIUI 14 juntamente com o Xiaomi 13. Então estou passando essa informação aqui para vocês porque eu fiz alguns vídeos aqui no canal, falei que o lançamento seria hoje dia 1º de dezembro de 2022, então para não ficar aí informação desencontrada como se fosse fake ou algo do tipo, eu estou passando essa informação aqui para vocês que o lançamento foi adiado pela morte repentina aí do ex-presidente lá da China, tá? Bom, entrando aqui no assunto principal do vídeo que é a MI Launcher oficial do Android 13 extraída aqui do Xiaomi 12 Pro e galera a última atualização que eu trouxe aqui para vocês estava com um probleminha que eu não tinha visto, eu só vi esse problema depois que eu fiz aquele vídeo comparativo do iOS versus MIUI e aí quando eu precisei utilizar a tela dividida eu vi que não estava funcionando, estava dando bug, a tela congelava e aí eu não tinha visto, se eu tivesse visto obviamente eu não teria trazido o vídeo para vocês, Mas essa atualização aqui resolveu esse problema, eu vou entrar aqui no Chrome por exemplo e vou colocar aqui como janela dividida para vocês verem, vou abrir aqui um outro aplicativo para vocês verem, deixa eu ver aqui o Instagram por exemplo, vou colocar aqui como tela dividida e está funcionando perfeitamente, está vendo aqui? Olha só, aqui também funcionando perfeitamente, então essa atualização aqui resolveu esse problema, além disso está bastante otimizada, a launch está bem rápida galera, tudo 100% funcional dentro do que eu testei aqui, se vocês encontrarem algum problema, relatem aqui nos comentários, eu saio testando as coisas, só que às vezes eu esqueço algumas coisas, às vezes até na ânsia de trazer já o vídeo para vocês, mas enfim, isso acontece, é erro de trajeto aí, mas no que eu vi aqui está funcionando tudo perfeitamente, ainda não foi adicionada a opção de múltiplas janelas flutuantes, até porque não depende só da launch, depende também da versão da MIUI que você está, e como eu falei para vocês, esse recurso vai ser um recurso que vai ser liberado aí com MIUI 13.2.5 com Android 13, não depende só da launch, como vocês estão vendo aqui, nós temos as múltiplas janelas flutuantes, eu vou colocar aqui para vocês verem, deixa eu só colocar aqui para cima, vou abrir alguma outra coisa aqui, sei lá, o gerenciador de arquivos, por exemplo, vamos lá, vou colocar aqui com janela flutuante, e olha só, e aqui a gente já tem, né, Android 13 permite isso aí, né, as múltiplas janelas flutuantes, top demais galera, mas não depende só da launch, depende também da versão da MIUI, e obviamente do Android, mas fora isso, está tudo 100% funcional, é só baixar aí, certo, e colocar para instalar, se por acaso vocês tiverem dificuldade aí para instalar essa versão, utilizem o instalador de pacotes da Google, que vai estar lá no site também, tá, então é só colocar para instalar por cima mesmo, não precisa desinstalar nada, eu acho que a tela é mais atual do que a Alpha, galera, E outra coisa muito importante galera, eu até esqueci de falar para vocês aqui, ó, vamos aqui em Apps, gerenciar Apps, e aqui em Launcher, olha só o número da Launcher, está mais atualizada do que a Alpha, se eu não me engano, né, eles já pularam aqui para a versão 39, 4.39, 4.39 era só a Alpha, a versão estável era 4.38, então agora nós temos a versão mais atual aqui, que é a versão estável, eu acho que é mais atualizada do que a Alpha, não sei se a Alpha vai acabar, assim que eu instalei, eu até dei uma olhada aqui nas pastas, falei, é, mudou para 39, deixa eu ver aqui se entrou o Blu, mas não, ainda não temos o Blu aqui na versão estável, no mais é isso, se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like, estamos juntos e até a próxima.